O primeiro tema importante, anote aí no seu caderno de anotação, é o que é Estado. É muito importante no direito administrativo nós entendermos o que é Estado. O Estado, anote aí, é um ente personalizado. O Estado possui, sim, personalidade jurídica, por isso que nós chamamos que ele é um ente personalizado. E cuidado, hein? Quando se fala em Estado, aqui eu vou falar de uma forma bem clara, porque muitos alunos estão enveredando pela primeira vez no direito administrativo. A pessoa, quando fala em Estado, ela pensa logo no Estado Pará, do Maranhão, de Goiás. Não, não. Essa é a ideia de Estado no direito administrativo, tá? O Estado, aqui, anote no seu material, ele apresenta-se tanto nas relações internacionais, como também internamente. Então, anote essa informação. O Estado, ele se apresenta tanto nas relações internacionais, como também internamente. Como assim, professor? Como é que o Estado se apresenta nas relações internacionais? Quando ele se apresenta com outros Estados soberanos. Por exemplo, o Estado brasileiro, né, quando ele vai ali tratar, em relação a tratados, convenções, por exemplo, de direitos humanos, ele se apresenta como Estado, o Estado brasileiro, a União. Vamos aprender lá na frente, né, que, na verdade, ali nós temos o Estado brasileiro, União, Município, Distrito Federal, né, então, os Estados ali, nós temos ali a chamada República Federativa do Brasil. Então, quando nós temos, a nível de Brasil, a República Federativa do Brasil, nós podemos falar que é o Estado brasileiro representado externamente, tá? Mas, entenda que existe o Estado brasileiro também de forma interna, internamente. De que forma, professor? O Estado brasileiro, internamente, é uma pessoa jurídica de direito público. Anote aí. O Estado, internamente, é uma pessoa jurídica de direito público. E, como pessoa jurídica de direito público, ela é capaz de adquirir direitos e também de contrair obrigações na ordem pública, tá? Então, esse conceito de Estado, ele é muito importante. Aí, no material dos senhores, né, está disponibilizado um esquema que eu disponibilizei. E analise esse esquema. Eu trouxe aí pra vocês, de forma esquemática, você observa aí que diz que o Estado é um ente personalizado, tá? Ou seja, ele possui personalidade jurídica e ele se apresenta externamente nas relações internacionais com outros Estados soberanos. E, internamente, o Estado se apresenta como pessoa jurídica de direito o quê? De direito público. E, como pessoa jurídica de direito público, ela é capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem pública. Perfeito? Muito bem. Até aí. Tranquilos. Vamos, agora, trabalhar o seguinte. Nunca esqueça que, quando fala em Estado, coloque no seu material, temos que ter a ideia que ele é formado por três elementos. Anote aí. O Estado, ele é formado por três elementos. Esses três elementos, eles são originários e são indissociáveis. O que que significa, professor, indissociáveis? Não tem como dividir, não tem como separar esses três elementos que formam o Estado. Anote aí, então, quais são esses três elementos que formam o Estado. Então, na sua prova, caindo uma questão sobre esse tema, o Estado é formado por quantos elementos? Os três elementos, o povo, o território e o governo soberano. Professor, o que que é o povo? O povo, nada mais, nada menos, é formado por quê? Por indivíduos cidadãos com dignidade de pessoas humanas. Não esqueça que o povo é a dimensão humana e humanizadora do Estado. Podemos dizer que o povo é o seu componente humano demográfico. Então, este é o conceito de povo para efeito da sua prova. Professor, se tem um povo, esse povo tem que estar em um determinado território. Sim, anote o que que é território. Na verdade, território é o elemento espacial do Estado. Território é o elemento espacial do Estado. Podemos dizer que território é o espaço no qual e sobre o qual o Estado afirma seus direitos de quê? De soberania e direitos de governo. Anote aí que território é a base física, é a base geográfica. Então, resumindo, povo é o componente humano, componente demográfico, território é a base física, a base geográfica. Perfeito. Tendo um povo e tendo um território, tem que existir um governo soberano. Que esse governo soberano, anote aí, ele vai ser o elemento condutor do Estado. Então, alguém tem que conduzir esse povo dentro desse território. E quem vai conduzir esse povo dentro desse território tem um elemento, que é o governo soberano. E o governo soberano, ele detém e ele exerce o poder absoluto de quê? De autodeterminação e auto-organização que emana do povo. Cuidado, hein? Regra geral, o poder emana do povo. O povo, ele dá o poder para o Estado, tá? Para que o Estado faça aí essa situação, tá? Muito bem, olha só. O poder, anote aí, de autodeterminação e auto-organização, nunca esqueça, tá? Pertence ao povo soberano. Olha só. Em outras palavras, emana do povo. Eu vou repetir. Eu quero que você anote essa nossa aula de Direito Administrativo. Eu quero que você tenha sempre um caderno do lado. Quero que você anote as informações. Por quê? Porque o Direito Administrativo é diferente, por exemplo, do Direito Constitucional. O Direito Constitucional tá na letra de lei, tá ali na Constituição Federal, as maiores informações. O Direito Administrativo é um direito teórico. E você tem que entender. E para que você possa entender, para que nós possamos acertar na prova, você tem que anotar. Tem que justamente aí colocar no seu caderninho de anotações para que você entenda todas as situações. Então, mais uma vez, eu vou repetir. Marque aí, escreva aí. O poder de autodeterminação e auto-organização, nunca esqueça, pertence ao povo. Em outras palavras, emana do povo. Agora, cabe ao governo soberano ser o quê, professor? Ser o elemento condutor. Ou seja, o mecanismo de exercício prático desse poder absoluto, tá? A última vez, o poder emana do povo. Mas o mecanismo de exercício desse poder é feito pelo governo soberano, tá? Muito bem. Olha só. Uma outra informação importante, coloque QS nessa informação, lá no artigo 2º da Constituição Federal. Porque diz, na Constituição Federal de 88, que são poderes da União, olha só, independentes e harmônicos entre si. Eu até brinco com meus alunos, que os poderes da União, eles são solteiros, eles não são casados. Como assim, professor? Os poderes da União são solteiros. Porque eles são independentes e são o quê? Harmônicos entre si. Se os poderes fossem casados, eles seriam o quê? Dependentes, porque você que é casado sabe que você depende um do outro, não tem jeito. E haveria a desarmonia, né? Porque o casamento é assim, não é só rosas, não, viu? Atenção você que vai casar. Lógico, o meu é diferenciado. Mas a maioria dos casamentos não é só rosa, não. É espinho também. Então, a última vez, brincadeiras à parte, anote aí que os poderes da União, marque aí, são independentes e harmônicos entre si, e coloque que é esse, que no Brasil existem três poderes. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Cuidado! Ministério Público não é poder, Defensoria Pública não é poder, Advocacia não é poder, não confunda os poderes, não confunda os poderes, como se diz aqui, no caso, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, com aqueles que são auxiliares à Justiça, que é, no caso, o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada, e a Defensoria Pública. E estes possuem funções essenciais à Justiça. Cuidado, hein? Funções essenciais à Justiça. Aí nós temos o macete da Dama. O que é Dama, professor? Defensoria Pública, Advocacia Pública, Ministério Público, e Advocacia Privada, Advogado Particular. Por exemplo, eu, como Advogado Particular, eu sou função essencial à Justiça, tá? Mas não confunda com os poderes da União, que nós temos aqui, que é o Legislativo, Executivo e o Judiciário. Atenção, anote o que eu vou te falar. Marque aí, escreva. Nenhum órgão estatal, escreva aí, nenhum órgão estatal, possui poder ilimitado. Isso é muito importante, essa questão vai cair. Nenhum órgão estatal do Estado, possui poder ilimitado, tá? Estando sujeito, escreva ao sistema de freios e contrapesos. Professor, o que é isso? Faz mal com açaí? Nem com bacaba. Chega mais perto aqui, você que é casado e é casada. Fale baixinho, sem seu marido aí, e a sua esposa ouvir. Diga se dentro do teu casamento, tem ou não tem o sistema de freio e contrapesos. Sim ou não? Professor, o que é o sistema de freio e contrapesos? A partir do momento que você casa, você não manda mais na sua vida. Meu amigo, me desculpa, mas eu tenho que falar a verdade aqui, principalmente para os homens. Você não manda mais na sua vida, porque existe o sistema de freio e contrapesos. Assim como você coloca, às vezes, limitação aí para a sua esposa, ela também coloca para você. Você coloca para o seu namorado, assim, coloca para o seu namorado. Então, isso é o sistema de freio e contrapesos. Isso acontece também em relação aos poderes da união. O que é, pessoal, o sistema de freio e contrapesos? Na verdade, trata-se de uma interferência recíproca de um poder no outro. Então, quando nós vemos, por exemplo, o Tribunal de Contas da União auxiliando o poder legislativo, no caso, para fiscalizar aqueles que lidam com verba pública, seja executivo, seja judiciário, olha aí o legislativo fazendo intervenção no poder executivo. Quando nós temos o poder judiciário exercendo a jurisdição, ou seja, dizendo o direito a quem pertence, é o momento em que o judiciário vai fazer interferência, seja no legislativo, seja no executivo, seja nele mesmo. Então, não esqueça que esse sistema de freio e contrapesos, ele justamente é uma interferência recíproca de um poder no outro. Professor, e o que traz como consequência isso? Gera um equilíbrio aos três poderes, ou seja, ao legislativo, ao executivo e também ao judiciário, tá? Muito bem. E agora, está aparecendo na tela dos senhores aí, e para os senhores também, está em PDF, você pode imprimir esse quadro, que esse quadro é muito importante, coloque QS nesse quadro, que esse quadro é forte candidato para cair na sua prova. Por quê? Porque não esqueça que os três poderes possuem tanto funções típicas, quanto funções atípicas. Marque aí, qual é a função típica do poder legislativo? Diz o que aí? Legislar, tá? E também fiscalizar. Basicamente, tá? O poder legislativo, ele legisla, lógico, ele faz aí as leis, né? E ele fiscaliza todos aqueles que lidam com verba pública, tá? E aí, qual é a função típica do poder judiciário? Julgar, ou seja, exercer a jurisdição. A função típica é jurisdicional. Qual é a função típica do poder executivo? É administrar. A nível municipal, chefe do executivo é o prefeito. A nível estadual, o chefe do poder executivo estadual é o governador. E a nível federal, o presidente da república. Agora, lembrando que os três poderes possuem funções atípicas também. Você pode ver aí, no início do quadro, do lado direito, que a função atípica do poder legislativo também é administrar. Como assim, professor, o poder legislativo é administrar? O poder legislativo, a nível municipal, é representado pelo quê? Pela Câmara de Vereadores. A nível estadual, representado pelo quê? Pela Assembleia Legislativa do Estado. A nível federal, representado o quê? Pelo Congresso Nacional, que é formado pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal. O que é que nós temos que entender? Que quem é que administra a Câmara de Vereadores? O presidente da Câmara de Vereadores. Quem é que administra ali a Assembleia Legislativa do Estado? É o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Quem é que administra o Congresso Nacional? Ali é o presidente do Congresso Nacional. Lembre-se, hoje, o Congresso Nacional é formado pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal. Também a Câmara possui o seu presidente, o Senado possui o seu presidente. Então, não esqueça que o poder legislativo não é função típica, é função atípica administrar, por exemplo, as suas casas legislativas. E detalhe, o poder legislativo também julga. Como assim, professor, o poder legislativo julga? Você lembra o presidente da República? Vamos aprender lá na frente, no Direito Constitucional, que o presidente da República, ao cometer, no caso, um crime de responsabilidade, quem julga o presidente da República é o Senado Federal. Aí eu estou lhe mostrando o poder legislativo julgando, não é de forma típica, é de forma atípica. Perfeito? Muito bem. O poder judiciário, ele possui também as funções atípicas, entre aspas, de legislar e administrar. Professor, como legislar? Porque você sabe que, em regra geral, por exemplo, ali o regimento interno do poder judiciário é ele que vai elaborar, ele que vai legislar. Então, é o momento de forma atípica em que o judiciário vai legislar, vai, no caso, elaborar essas normas. E, nunca esqueça, nível, o poder judiciário também administra. Então, por exemplo, o poder judiciário a nível estadual, o juiz estadual, os juízes federais, são eles mesmo que administram aí os seus fóruns. E, por fim, nós temos a função atípica do executivo. Ele vai legislar e ele vai julgar também de forma atípica. Professor, como assim o poder executivo pode legislar? Por exemplo, quando ele edita, o presidente da república edita uma medida provisória, é um exemplo de ele estar legislando, um decreto-lei, é um exemplo de ele estar legislando. E, também, não esqueça que o executivo pode julgar, por exemplo, quando ele julga ali um PAD, um processo administrativo disciplinar. Perfeito?